Shalom, queridos e amados filhos, com muita alegria, com muita paz, com muita esperança. Nós chegamos até vocês, trazendo a Palavra de Deus para hoje. Hoje a Palavra está no livro de Êxodo, capítulo 12, quando Deus diz a Moisés, Moisés, fale a toda a congregação de Israel. No dia 10 deste mês, cada família deve consagrar um cordeiro, um cordeiro para cada família. Essa palavra é uma palavra profética que atravessa os séculos e continua trazendo o mesmo poder, a mesma unção. A história, fala, conta na Bíblia que o povo de Israel estava escravo, era escravo no Egito. E no Egito havia muitos deuses falsos, muitos demônios que aprisionavam o povo de Israel. Era muita feitiçaria, macumbaria, poderia dizer que era a capital da feitiçaria no mundo. Ali era a morada de Satanás. E o povo estava ali há 430 anos. Mais de 200 anos eles foram escravos. E de repente Deus diz, eu vou tirar vocês do Egito, dessa escravidão. E vou torná-los príncipes na terra, uma terra boa, que manda leite e mel. Vou levar vocês para um lugar fantástico, maravilhoso. E vocês serão muito abençoados, muito felizes. Então serão felizes para sempre, como todas as histórias bonitas de cinema terminam. E Deus dá um segredo. É no dia 10 deste mês. Observe que o calendário estava ali correndo normalmente. E de repente Deus muda o calendário. Foi criado um segundo calendário em Israel. Esse é o calendário bíblico. Porque começou uma nova história e Deus quer mostrar a diferença da sua vida antes e a sua vida depois que você está em aliança com o Deus de Israel. E mudou. De escravo passaram para príncipes. E a partir daquele dia que eles separaram esta oferta, chamada oferta de primícia, o primeiro cordeiro do povo de Israel. Então uma nação nasce através de uma oferta. E através de um dia. Um dia consagrado. Chamado Rosh Kodesh. Esse dia dura dois dias em Israel. E nesse dia, então, nasce uma nação. Nasce através de uma oferta de um cordeiro. Essa oferta de cordeiro passou a ser um memorial. Memorial na terra e no céu. E o próprio Jesus, quando vem à terra, ele torna-se o cordeiro de Deus para salvar todos os homens deste Egito maligno, da escravidão da morte. Então, a partir daquela oferta do cordeiro, o mar vermelho se abre. Os tesouros vêm pagar nas mãos do povo de Israel. Os inimigos são julgados. Todo centro de feitiçaria acabou. Todo centro de magia terminou. Tudo foi simplesmente... Deus eliminou os inimigos de Israel. Deus fez com que o povo saísse com as mãos cheias de ouro, prata, riquezas, roupas bonitas. E ele simplesmente quebrou o Egito naquele dia. Naquele dia veio o anjo da morte, mas não pôde entrar na terra, não pôde entrar nas casas do povo de Deus. A partir daquele momento, começa um tempo de milagres, maravilhas, que o mar se abre, o mar vermelho se abre, o maior exército do mundo, ele acaba, e assim por diante. Uma nova vida. Por isso que, todos os dias dez e cada mês, até o dia quatorze, nós oramos e consagramos as ofertas do nosso povo e as premissas, dízimos e ofertas de nosso povo. E proclamamos a vitória que cada um necessita para ter uma nova vida. Com muita fé, vamos hoje fazer a nossa primeira oração. porque o dia dez em Israel começa dezoito horas e termina no outro dia dezoito horas. Então, até o dia onze, aqui no nosso calendário, até o dia onze, dezoito horas, ainda é dez. Que bom, né? Com muita fé, oramos. Pai amado e poderoso Deus, no nome de Jesus, nós oramos e abençoamos o teu povo. Pedimos que o Senhor receba as ofertas, os dízimos, e comece uma nova história, uma nova vida, Senhor. Cada pessoa que está hoje vivendo uma escravidão, ele saia para a libertação. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus e consagramos os dízimos e ofertas de cada um dos teus filhos e pedimos que tire-os do Egito e torne-os príncipes mais que vencedores e comece uma nova vida em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, comece uma nova vida em Cristo e nos próximos três dias continuam nossas orações específicas baseadas nesse tema, né? A saída do Egito e Deus transformando escravos em príncipes. Deus abençoe. Shalom. Tchau. Tchau.